A tiazinha do H! Timothée, Timothée, Timothée! Pelo amor dos seus filhinhos! Sim, papai! Sim, papai! Há exatamente 26 anos atrás, Suzana Alves, devido a sua beleza e sensualidade transbordante, foi convidada para estrelar uma personagem que tinha sido idealizada para o extinto programa H na TV Band, apresentada por Luciano Huck. A personagem era inspirada na Mulher-Gato, utilizando uma lingerie preta, máscara e chicote sadomasoquista. Em fevereiro de 1998, Suzana estreou com a tiazinha. Em pouco tempo, tiazinha se tornou um fenômeno nacional, fazendo parte da cultura popular brasileira, inclusive atravessando fronteiras e sendo reconhecida internacionalmente. Ela repercutiu na imprensa estrangeira devido ao seu sucesso aqui no Brasil, ganhando matérias exclusivas em jornais e revistas, como, por exemplo, o jornal norte-americano Time, o jornal The Washington Post e o britânico The Guardian. Ela chegou a faturar, naquela época, em 1998, cachês que beiravam os 40 mil reais mensais. Se hoje esse valor ainda é muito dinheiro, imagine naquela época. Fora os diversos produtos licenciados da atriz, como roupas, lingeries e bonecas. E sem esquecer que ela, como cantora, gravou um CD com o título Tiazinha Faz a Festa, o primeiro e único álbum da carreira musical de Suzana Alves, lançado em 1999 e vendeu mais de 300 mil cópias. Certamente, quem acompanhava os passos da Tiazinha não imaginaria que ela não era feliz com a personagem. Ela veio de família humilde e, para quem pensa que ela gostava de ficar quase nua, está enganado. Ela cresceu em uma família evangélica e foi educada muito recatada. E não se sentia bem ganhando a vida com a exposição do seu corpo, servindo de objeto de desejo por causa da sua erotização. Na época, por pressão, chegou a posar para a revista Playboy, que vendeu 2 milhões de exemplares, em um contrato que ela ganhava um real por revista. Mesmo com tanto sucesso, Suzana Alves, a mulher que dava vida à personagem Tiazinha, não era feliz. Suzana Alves chamou a atenção do público e dos seus fãs com a seguinte declaração, abre aspas, A mulher que era usada pela mídia e usava o seu corpo como instrumento de sedução e sensualidade, mexendo com a imaginação dos jovens da década de 90, abandonou todo esse glamour, fama, luxo e reconhecimento artístico pelo amor de Jesus. Hoje, Suzana Alves é usada como um instrumento nas mãos de Deus para contar o seu testemunho e o que Deus fez na sua vida. Eu não tenho mais o dinheiro que eu tinha antes, não tenho mais a fama que eu tinha antes, mas eu nunca fui tão feliz como sou hoje. A felicidade de hoje nasce de dentro para fora, porque ela vem com um Deus único, que me ama de verdade, e Ele reconstruiu a minha vida. Ah, a mina é bitolada, só fala de Jesus no Instagram, radical demais, é isso mesmo que você pensa sobre mim, tudo bem, eu sou bitolada mesmo. Eu acredito muito que Jesus está voltando, sabe? E quando você olha para o bem que a humanidade é, o bem que a humanidade faz, o ser bonzinho, ajudar as pessoas, o investir em projetos, projetos bacanas, é bacana, é legal isso, faz parte, a gente tem que ajudar. Mas Jesus está voltando, Jesus tem pressa, e na palavra de Deus está escrito assim, ó, quem sabe o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o filho, só o Pai. Jesus é a ponte, Ele que nos leva até Deus, Ele que vai olhar para a gente quando a gente chegar lá no céu, e Deus vai falar, Jesus e aí, você conhece essa pessoa? E aí Jesus vai falar, sim ou não, eu estou me preparando. E você? Até quando você vai ficar vacilando? Eu vou, e você vai ficar. Feliz é pessoas como a nossa irmã Susana Alves, que deixou a fama para trás, abriu mão de uma vida de sucesso, de uma glória momentânea e completamente passageira, por uma vida e uma glória com Deus e com Jesus, que não se acabará, mas será eterna. Susana Alves tomou a mais correta decisão de toda a sua vida, abandonar aquilo que é momentâneo por aquilo que dura para a eternidade. Na época em que ela explodiu no programa H da TV Bandeirantes, ela virou um ícone sexual. E eu me recordo que quando eu assistia muitas vezes, eu tinha 15 anos, e como adolescente naquela época, essa mulher mexeu muito com os meus hormônios. Sem vulgaridade, vamos ser sinceros, os homens que estão aqui me assistindo, que foram adolescentes na década de 90, sabem o que eu estou falando, o que eu estou dizendo, e sabem o que acontecia quando essa mulher aparecia na TV, no programa H, desse jeito. Mas hoje eu vejo essa mulher com um olhar totalmente diferente. Eu me sinto feliz em ver Susana transformada, salva, madura, convertida e cheia da graça de Deus sobre a sua vida. E eu senti o desejo no meu coração de compartilhar com vocês o fim da tiazinha, uma personagem erotizada, que fez sucesso na década de 90, e que pela graça de Deus, a atriz que interpretava essa figura sensual, teve um real encontro com Deus. Foi alcançada pela infinita graça e misericórdia de Jesus. Eu tenho a convicta certeza que esse vídeo hoje vai impactar e edificar a sua vida. Por isso eu peço que você não saia desse vídeo. Fique até o final, porque é muito importante. E antes de entrar na pauta central de hoje, eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês. Recebam o meu abraço fraterno, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Se sintam à vontade no meu humilde canal, eu agradeço a todos que clicaram nesse vídeo. Deus que possa abençoar muito a vida de cada um de vocês. Meu nome é Carlos Reinar, e aqui eu faço vídeos diários de opinião cristã, assuntos bíblicos, notícias do mundo góspel, evangélico, pentecostal e cristão, e assim por diante. E eu peço carinhosamente que vocês ajudem esse canal, porque dá muito trabalho, é difícil fazer vídeos, não é fácil, e não custa nada vocês reconhecerem o meu trabalho, o meu esforço, e em forma de gratidão, clicar no joinha e no gostei. E se os meus vídeos têm sido bons na vida de vocês, deixe um like em forma de agradecimento. Clica no like, é completamente de graça. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, para que toda vez que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular, e me siga no meu Instagram, arroba Reinar Oficial. E se você quiser perder peso mais de 10 quilos em apenas 30 dias como eu, eu te indico esse complemento 100% natural à base de ervas eficazes. Fica até o final do vídeo para saber como adquirir e bora para o assunto. No início de 1998, Suzana Alves começou a fazer alguns trabalhos como modelo, contribuindo para o orçamento familiar. Aos 18 anos, Suzana assumiu a personagem Tiazinha e tornou-se o maior sexy symbol do Brasil. Vestida de lingerie, espartilho, máscara e um chicote na mão, ela depilava homens no palco do programa H comandado por Luciano Huck na Band. Ela diz que a máscara, na verdade, foi a opção dela, que ela decidiu usar porque tinha vergonha, queria se proteger. Foi uma estratégia dela mesma, querendo se esconder de seu pai. Abre aspas. Era só um programa piloto para ganhar dinheiro, para ajudar a pagar a minha faculdade. Só isso. Não teve motivação. Pelo contrário, eu tinha muito medo do meu pai me ver e me expulsar de casa. Então, não tive motivação, não. Só tive uma oportunidade que eu neguei três vezes até conversar com a minha mãe e até eu ter a ideia de colocar a máscara para me proteger e meu pai nem sonhar em me ver. A exposição do seu corpo e a exploração da sua personagem trouxeram vários traumas psicológicos em sua vida. Percebi que não estava feliz. Tinha tudo. Mas o que eu queria mesmo para a minha vida, que era estudar, terminar a faculdade, viajar, ter uma família, eu não tinha tempo para fazer. A personagem já estava maior do que eu. Eu, a Suzana, não tinha uma vida própria. Pensava que ninguém ia me amar de verdade. Os homens se aproximavam de mim por interesse. Eu não tinha paz. Me sentia solitária. Por conta de experiências ruins com o estrelato e a fama, isso trouxe consequências devastadoras para a vida da jovem Suzana. Todo o assédio à sua volta fez com que ela desenvolvesse síndrome do pânico e depressão. Isso acabou pesando na decisão dela parar de atuar para o ano 2000. A atriz relembrou que a atitude de aposentar o papel que a lançou nacionalmente não foi bem aceita por amigos e a doença veio pela falta de apoio no momento de transição. Vi logo que aqueles amigos não eram meus amigos. Que muita gente se aproximava de mim por interesse. Não tive apoio e não imaginava que ia ser tão difícil. Mas em nenhum momento eu quis voltar atrás. Nem dos mais difíceis. Durante todo o processo eu tive depressão. Mesmo tendo faturado e adquirido um patrimônio de mais de 30 milhões de reais com a personagem, Suzana Alves conta que viveu uma crise de identidade. Ela queria poder viver, mas não podia. Eu desisti de ser a tiazinha porque eu não sabia quem eu era. Eu quis buscar a minha identidade. Eu fiz sucesso muito cedo e a personagem estava ficando maior que eu. Eu queria estudar e terminar a minha faculdade de jornalismo que estava trancada por conta do sucesso. Eu queria ter uma vida anônima de novo. Sair, viajar, ter uma família de verdade. Essa foi a personagem que fez Suzana ser conhecida na televisão a nível nacional e internacional e se tornar o maior símbolo sexual do Brasil da década de 90. Através dessa personagem ela conseguiu dar uma vida melhor para os seus pais e tirá-los da pobreza. Se o senhor... Eu fiz um compromisso ali com Deus. Se o senhor me ajudar, eu ganhar dinheiro, ajudar a minha família. Daí quando veio a oportunidade, parece que você achou que era uma oportunidade de Deus. Não! E hoje, olhando para trás, era! Não é! Cá, a gente... Porque Deus sabia que seria dessa forma. Deus descreve tudo antes. Ele já sabe até os nossos... Ele sabe tudo. Ele sempre vai ter um plano A, um plano B, um plano C, um plano... Porque Deus é misericordioso. Ela conseguiu realizar os seus sonhos, deu uma vida confortável à sua família, ficou famosa e conhecida, era convidada para inúmeros programas de TV, fazia shows no mundo inteiro, sua agenda era cheia, ela tinha tudo como ela mesmo diz. Tendo tudo, ao mesmo tempo, não tinha nada. O principal ela não tinha, Jesus. Em uma postagem recente no Instagram, a Estiazinha agora, uma mulher de Deus, ela conta como Jesus transformou sua vida por completo. Quando eu olho para trás, eu fico pensando, eu era a menina mais famosa desse país. Todo mundo queria ser eu, todo mundo queria ter o meu corpo, todo mundo queria ter o meu cabelo, todo mundo queria ter as minhas roupas, todas as revistas me queriam um capa, porque eu dava muito do roco, porque eu vivia como uma estrela do roco. Eu parava a todos os lugares, porque eu só me cortava o meu cabelo, porque eu só me cortava o meu cabelo, porque eu só me cortava o meu cabelo, sem segurança, eu não podia andar sem uma equipe, um monte de pessoas ao redor de mim. Eu tinha gente para fazer minha roupa, camareira, produtora, segurança, motorista, eu vivia, eu era o bam, 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 e era mesmo, eu não tenho que ficar negando o meu passado. só que eu não tinha amigos, só que eu não tinha pessoas que me amavam, eu não sabia o que era amor, eu não fazia ideia do que era amor, e eu era frustrada, porque apesar de eu ser a top do Brasil, eu não tinha esse sorriso, essa leveza, essa alegria que eu tenho hoje, faltava para mim, e por isso que isso não me fez, não me encheu o meu ego, não fez com que eu ficasse aí, correndo atrás do vento, correndo atrás de likes, de curtidas, de plásticas, de roupas, de carnaval, de desejar o elogio dos outros. Acabou? Eu descobri o sentido da vida. Ele me amou primeiro, e por isso eu ganhei, e por isso eu entreguei meu corpo, minha mente, e hoje a minha vida material, é completamente diferente, dessa pessoa que eu tenho, ninguém me olha mais, ou me olhava antes, ou se olha talvez para fazer alguma crítica, algum comentário, algum julgamento negativo, por conta da vida que eu tenho hoje, eu não tenho mais o dinheiro que eu tinha antes, eu não tenho mais a fama que eu tenho antes, mas eu nunca fui tão feliz, hoje, a felicidade de hoje, ela nasce de dentro da fé, porque ela vem de um Deus único, que me ama de verdade, que me ama o primeiro, e que ama você também. Não importa o que você faça, não importa o que eu esteja, a felicidade, o sentido da vida para nós mesmos, o nosso Pai amado, que morreu de nós, e Ele reconstruiu a minha vida. Aqui em Darias diz assim, vocês serão convidados, de bem regados, uma fonte viva, que nunca seca, nunca seca. É reno, eu vou, eu tenho amor, hoje eu tenho os amizades pecadoras, hoje eu sei, eu amo, vocês se reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida, vocês não foram conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa. Quem não conhece o poder que existe na graça salvadora de Jesus Cristo, pode se perguntar, mas o que faria uma pessoa abandonar a fama, a riqueza, o dinheiro, o glamour, e o prestígio de uma carreira artística, para viver no anonimato? Isso é poder de Deus, só Deus tem o poder de fazer uma pessoa mudar de ideia, transformar a vida de uma pessoa, mudar os planos de um ser humano. Hoje, aos 42 anos, Suzana Alves tem se colocado inteiramente na presença e nas mãos do Senhor, tem se dedicado a Deus, também ao seu esposo, o estenista Flávio Sareta, ao seu filho Benjamim, e a Felipe, fruto do primeiro casamento de Flávio. Ela tem percorrido o Brasil inteiro, contando o seu testemunho, e alcançando vidas e ganhando almas para o reino de Deus, anunciando que vale a pena deixar tudo por amor a Cristo, para ter uma vida íntima com o nosso Deus. Eu espero, meu amigo e minha amiga, que Deus possa iluminar a sua mente, e você venha ter a mesma iniciativa e posição que Suzana Alves teve de abrir mão da felicidade, que não era felicidade, porque felicidade verdadeira é ter Jesus e viver com Ele, e estar plenamente sob o cuidado e a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a verdadeira felicidade. Você só terá a felicidade completa se você estiver com esse mesmo propósito que Suzana Alves teve. Ela alcançou riqueza, fama e uma multidão de fãs. Ela teve tudo e, ao mesmo tempo, não tinha nada. Não tinha felicidade, não podia ter uma vida normal. Ela era escrava de uma personagem de lascivia, de sedução, e que desagradava a Deus e trazia um conflito dentro dela, porque ela sabia que era errado o que ela estava fazendo. Quem sabe você está na mesma situação que ela. Tem tudo, mas, ao mesmo tempo, não tem nada. Então, tome uma posição ao lado de Jesus hoje. Eu não te garanto nada, mas a palavra de Jesus te garante. E sabe o que Jesus fala para você hoje? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Se você quer ser ovelha do Senhor Jesus, dê ouvido à sua voz para ter a verdadeira felicidade e a vida eterna. Se você se entregar a Jesus, ninguém poderá te arrancar das suas mãos, a não ser que você queira. Porque do momento que você se entrega a Cristo, você se torna a prioridade dele. Olhando para o rosto de Suzana Alves, dá para ver a mudança e o brilho de Jesus na sua face, mostrando que vale a pena abandonar tudo e ir para os braços de Jesus. Deus abençoe muito a sua vida, e se esse testemunho mexeu com o teu sentimento, tocou no seu coração, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Não guarde só para você, passa para frente, passa adiante. Escreva aqui abaixo nos comentários sobre o que você achou da transformação de vida e conversão da Suzana Alves a este diazinha. Escreve aqui abaixo nos comentários, eu quero saber. Deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E encerro enviando as minhas saudações cristãs, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de cada um. E não sai desse vídeo, se você quiser emagrecer com saúde, olha o recado do nosso irmão Rodrigo, e o contato dele estará aqui abaixo do primeiro comentário fixado. Paz e Deus, irmãos, aqui é o irmão Rodrigo, eu sou o representante do Nutron aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, o Nutron Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutron, que o Nutron é top, vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutron.